Nós vagamos pelo inerte mundo gélido, sem horizonte à vista. Os governantes da antiguidade, despidos de orgulho e glória. Parece que foi ontem, quando girávamos as rodas do progresso, até a geada parar com tudo. De repente, sem aviso. Quando as marés mudaram, elas mudaram para todos nós, sem importar riqueza ou classe. Nós perdemos o nosso mundo para a neve e, com isso, os nossos últimos traços de humanidade. Nós demos a Deus a abundância e, para aqueles que permaneceram, chegou o momento de adaptação. Nós decidimos deixar os nossos lares e seguir para o norte. Nós vagamos por semanas, talvez até meses, deixando para trás todas as coisas que uma vez acreditamos fazer parte de nós. Foi a esperança que nos empurrou para a frente. Nós aprendemos o custo de nossa jornada e nós pagamos o preço. Uma centena de vezes. E, finalmente, chegou a hora de construir a última cidade na Terra. Fala, galera. Tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos começando uma nova série aqui no canal com o jogo Frostpunk. Esse jogo foi me enviado pelo inscrito Renato Bertizini como um presente aí no canal. Então, muito obrigado, Renato. Eu já joguei algumas vezes aqui para ter uma ideia de como vai ser o game, né? E eu perdi várias vezes também. Então, eu espero que aqui na série, talvez com a ajuda de vocês, a gente consiga prosperar a nossa pequena comunidade no meio da neve. Muito bem, já vou ficar aqui no meu cantinho e nós vamos começar o cenário de Um Novo Lar. Esse parece que é o primeiro cenário. Eu não joguei mais nada diferente disso aqui. E o jogo, ele até que é um pouco pesado. Não sei se a minha gravação vai ficar perfeitinha aqui, mas estou tentando gravar em Full HD e 60 quadros. Muito bem. Então, começando o nosso cenário aqui, ele aparece aquela animação que vocês viram no começo do episódio e que eu tentei dublar aí por cima. Tomara que tenha ficado legal, né? Eu não sei ainda porque eu ainda não fiz. Mas muito bem, nós temos aí o cenário de Um Novo Lar. O pessoal está fugindo de Londres porque apareceu aquela geada do nada e eles estão, tipo, se virando mesmo no meio desse local. É muito interessante como é a forma do mapa mostrada para você aqui. É um mapa circular, ao invés de ser quadradinho, com estradinha e tudo mais. E tem uma coisa muito interessante no que a gente tem que fazer aqui no começo já. Primeira coisa que a gente fala para lutar contra o frio e nós temos que fazer esse gerador aqui de calor ligar. Senão o pessoal vai começar a morrer de frio e ficar doente e tudo mais. Então, muito bem. Uma das coisas que eu não havia feito nas minhas primeiras jogadas aqui é que nós temos que... A primeira coisa é buscar carvão. Então, nós temos a pilha de carvão aqui que vai alimentar o nosso gerador no meio da cidade. Vou colocar alguns trabalhadores para trabalhar aqui coletando esse carvão justamente para a gente poder ligar o gerador. E aí ninguém mais vai passar frio durante algum tempo, né? Enquanto a gente tiver aqui o nosso carvão. Como nós temos 15 trabalhadores trabalhando aqui nessa pequena pilha, eles vão coletar 18 por hora. E aí nós podemos ligar aqui o nível de vapor número 1 quando a gente tiver 6 unidades de carvão aqui no topo da tela. Então, já fazendo isso aqui, a gente já começa um pouquinho. Eu estou com a parte do tutorial ainda ligada porque, bom, eu ainda estou aprendendo aqui no game. E eu queria meio que usar isso aí para a gente ir melhorando no game. Porque o jogo parece que ele é um pouco aleatório também. Não é simplesmente buscar os recursos que estão ali em volta e aí sair construindo as coisas e vai ficar tudo certinho, né? Na verdade tem muita coisa que a gente tem que fazer. Eu já estou aqui estocando um pouco mais da outra pilha de carvão. E aqui nós temos umas caixas de madeira. O mais interessante é que se você der zoom aqui, você pode ver que você não tem quase nada de recursos aqui no mapa. Tem algumas pilhas de carvão espalhadas por aí, algumas caixas de madeira e escombros de aço para a gente poder buscar o aço aqui e utilizar em construções. Mas só isso, não tem mais nada aqui em volta. Para a gente poder buscar mais carvão ou talvez mais madeira, nós temos que ir pesquisando e construindo outras coisas. Então, o nível de detalhe do game também é muito interessante, muito bonito. Dá para ver as pessoas andando no meio da neve e elas vão começar a espalhar a neve por ali. Quando elas vão buscar algum tipo de material, como por exemplo a madeira, vocês podem ver que tem ali um tamborzinho com fogo para aquecer o pessoal trabalhando. E aí, uma das coisas mais interessantes do game também é que não é simplesmente, tipo assim, todo mundo está aqui, mas está todo mundo meio descontente ainda. Está muito desconfiado que você vai conseguir cuidar deles. Então, nós temos aqui dois medidores, um de descontentamento e um de esperança. O primeiro aqui do descontentamento, eles estão falando que está faltando abrigo. Tem 80 pessoas sem nenhuma casa. Eu já passei a noite sem ligar o gerador e a maioria quase morreu por causa do frio. Então, já é um erro aí a gente tentar ir sem o abrigo, né? Mas muito bem, o jogo vai dando algumas dicas aqui no tutorial, como você pode mexer a tela e tudo mais. E depois disso, o nosso objetivo agora é estocar carvão, né? Até pelo menos 200 ali. Eu vou avançar a minha nossa velocidade aqui para o número 2, para eles irem um pouquinho mais rápido. Mas é até legal você dar uma olhada em como que, basicamente como se forma uma pequena cidadezinha, né? Tem algumas crianças ali brincando nessa praça improvisada e os adultos vão trabalhando aí, buscando os materiais. Muito bem, agora que nós lutamos contra o frio, temos aí um pouquinho de carvão, chega a parte da comida, né? E, para a comida, eu vou tentar buscar aqui na parte de comida, a cabana dos caçadores. Um dos grandes problemas desse game é você saber gerenciar o seu espaço aqui. Então, não dá para sair construindo um monte de cabanas de caçador e tudo mais, porque vai faltar alguma coisa mais para frente. Então, eu vou colocar aqui uma cabana de caçador e também uma cozinha. O mais interessante é que a construção dele é circular, eu achei isso aqui muito legal. É como se o centro de toda a tensão, é lógico, é o gerador de calor aí do meio da cidade, né? Depois vão ter outros pontos que a gente pode colocar também. Mas isso dá uma outra visão aí do game, é bem legal. Então, quando você coloca para construir, se eles não estiverem trabalhando, se estiverem sobrando pessoas que não estão fazendo esses trabalhos de coleta, aí sim eles vão construir essas casinhas que você pedir. Então, primeira coisa, nós temos que assegurar um suprimento de alimento cru, que no momento vai ser com a caça. Olha só, agora o pessoal está no tempo livre, às 6 horas da tarde, né? E aqui parece que nós já temos algum pedido de alguém. O pessoal está falando que não tem teto sobre as nossas cabeças. As pessoas estão compreensivamente preocupadas com a falta de abrigos. Elas estão ficando doentes por dormirem do lado de fora nesse frio terrível. Melhor fazermos algo a respeito disso. E aí você tem algumas escolhas que são meio éticas aqui, não sei. Você pode falar, eu proverei algum abrigo. Eu vou falar que eu vou colocar alguns locais para eles dormirem. Aí você tem dois dias para construir abrigo para 40 pessoas. Ou então, você pode falar, não, eu vou construir abrigo para todo mundo aqui da cidade. Ou você pode não lidar com isso aí e o pessoal vai ficar realmente triste porque você não fez nada. Algumas vezes nesse game, o que eu achei muito interessante, eu vou colocar para a gente prover abrigo para 40 pessoas. O que já é muito. Mas, eu vou prometer isso aí. Por quê? Muito bem. Quando você promete alguma coisa, você tem que cumprir ela em determinado tempo. Senão, o pessoal vai começar a ficar descontente. Para eles, elas estão descontentes porque está faltando abrigo. Então, nós temos que vir aqui na parte das pessoas. E nós temos as tendas. As tendas vão gastar 10 de madeira. Então, no momento, eu posso construir apenas 3. Então, eu vou construí-las próximas aqui do nosso gerador também. E eu acho que próximo da cozinha também fica legal. Ok. Vou colocar essas daqui aqui. E você pode colocar elas uma atrás da outra aqui. Só que você tem que construir uma ruazinha para passar aqui. E como se fosse conectar essas outras casas aqui no meio. Então, acho que eu tenho mais duas aqui. Duas madeiras. Nós já temos abrigo para 30 pessoas, que vai ser construído ainda. Só que começa a complicar um pouquinho mais. Pessoas do nosso comboio. Com os recursos básicos assegurados por hora, podemos tentar resgatar as pessoas que deixamos para trás. Construa um farol, vascula o deserto gelado e salve o máximo de sobreviventes da nossa expedição. Aí o jogo te dá um pequeno objetivo. Que não é tão pequeno assim. É um objetivo um pouquinho complicado. Nós temos que utilizar a oficina, que é um prédio basicamente de pesquisas, para a gente pesquisar o farol. E o farol vai servir para a gente indicar para as outras pessoas que nós estamos fazendo uma cidade aqui. E aí nós vamos tentar encontrar elas, para trazê-las para a nossa cidade. O pessoal parece que está mais... É, olha só. Uma palavra de conselho. A sabedoria do povo. Ao lidar com exigências, lembre-se disso. As pessoas geralmente procuram pelas soluções mais rápidas e não pelas melhores. Você não precisa concordar com tudo que pedem. Se você consertar o problema da sua maneira, está bom. Isso aqui é bem interessante no game, porque geralmente você quer... Ah não, cuidado de todo mundo. Quero fazer um abrigo para todos aqui. Só que quando a gente faz algum abrigo próximo do gerador, vocês podem ver que a temperatura próxima dele está belezinha. Só que imagina se eu começasse a fazer casas aqui para trás, mais distantes do gerador. Ele não iria alcançar e não iria esquentar essas casinhas. Então, não iria adiantar nada. O pessoal iria continuar passando frio, né? Isso daí é terrível nesse game. Então, muito bem. Algumas pessoas estão desabrigadas por enquanto, mas eu estou quase cumprindo a minha promessa de... Pelo menos colocar alguma casa ali para 40 pessoas. Falta só mais uma tenda e a gente fica de boa. Se a pessoa tiver... Vamos avançar aqui um tempo um pouquinho. Olha lá as tendas construídas já. Muito bem. É uma outra coisa. Nós construímos a cozinha e a cabana dos caçadores, mas não colocamos ninguém para caçar. Os caçadores trabalham melhor se a gente tiver com... Acho que com todos eles aqui, né? Para eles trazerem bastante comida. Cinco deles trazem cinco comidas cruas por dia. E se eu diminuir aqui um pouquinho o número de catadores de carvão, talvez... A gente aumenta aqui para 15 no máximo. Então, eu quero que eles consigam bastante comida, porque no momento a gente só tem o que o jogo dá no comecinho ali. Sem alimentos crus, que nós temos que transformar em alimentos para o pessoal comer na cozinha, para ser mais eficiente, né? Então, eu vou colocar aqui engenheiros, que eles são basicamente melhores, pelo menos no que eu estou percebendo aqui no game. Nesses trabalhos que não são braçais, talvez, né? Mas muito bem. Colocando eles aqui, eles vão começar a cozinhar as rações depois, durante as horas de trabalho. Então, o pessoal tem um horário para trabalhar aqui, das oito até as seis horas. E você pode aumentar esse horário de trabalho, é lógico, ninguém vai ficar feliz. Eles vão passar mais tempo no frio. Passando mais tempo no frio, eles ficam doentes. E aí, a coisa vai piorando muito rapidamente. O jogo é incrivelmente inteligente aqui no que ele vai te oferecendo. Olha só o pessoal indo caçar durante a noite. Os caçadores, eles ficam durante a noite toda, até a manhã, né? Sem voltar aqui para a base. Então, você tem aqui as suas oitenta pessoas. Quinze delas são crianças, né? Então, a gente não pode forçar eles a trabalhar. A não ser que você queira, coloque uma lei aí de trabalho infantil. Que eu acho meio esquisito. Mas nós temos aqui os engenheiros, que são, tipo, como se fossem pessoas formadas aí para alguns empregos. E os trabalhadores braçais aí, que estão dormindo no chão agora. Porque, olha só, a gente não tem casas para todo mundo, né? Então, ao menos eles estão quentes aqui, porque o gerador está funcionando. Durante a noite, ninguém está buscando carvão. Então, o nosso carvão vai diminuindo também. Muito bem. Com o passar do tempo, o jogo está te dando algumas outras dicas aqui. Eles podem começar a ficar doentes, porque vão estar trabalhando no meio do frio, né? Principalmente os caçadores que vão para lá e para cá durante toda a noite, né? Quando eles ficam doentes, não dá para fazer muita coisa a não ser colocar em um posto médico. E torcer para que eles fiquem bons de novo. Então, olha só. Um monte de neve nessa tenda, que está um pouco mais longe, né? Vamos ver a temperatura. Bom, se bem que está tolerável. Tolerável é bom, porque eles ficam tranquilos e não se machucam muito, né? Não vão ficar doentes mais facilmente. O pessoal acha que está agora às 5 da manhã. Eles levantam por um tempo livre e depois vão começar a trabalhar lá pelas 8 horas, né? E aí, no comecinho, o jogo vai mostrando aqui ao pessoal. Ah, nossa. Talvez dá certo. Eu posso aguentar. Nós temos esperança. E é muito interessante essa parte do game, porque ele realmente faz você lidar com esse peso, né? Das suas decisões. Número de doentes está subindo e não temos material suficiente para construir um posto médico. Talvez o impulso de esforço pudesse nos ajudar a coletar os recursos necessários. Eu posso colocar o turno de emergência para fazer o pessoal trabalhar durante a noite. Mas, no momento... Bom, ele te dá várias outras coisas que você pode escolher aqui. Que talvez depois dá para a gente ver isso aí certinho. Mas o que eu quero colocar primeiro... Deixa eu ver se eu posso colocar... É. Tem basicamente um lado bom e um lado ruim das escolhas. Eu posso escolher fazer sopa. A comida vai ser mais... Ruizinha, mas vai dar para alimentar mais pessoas. Então, ninguém passa fome. Ou eu posso colocar... É... Serragem no meio da comida que só vai servir para encher a barriga, né? Não vai ser muito boa. Eu vou escolher fazer a sopa. Que eu acho que é uma boa... É... Olha lá. O carinha fala... Escutem. Tem uma nova lei... É... Que foi assinada. Aí o pessoal... Eu odeio sopa. Nossa, eu não gosto. Não sei o que. Então a gente pode escolher agora a sopa para fazer. E... Eu não sei se eu tenho que escolher isso aqui direto. É. Só escolher a sopa aqui. E eles vão começar a fazer esse tipo de comida... É... Depois. Você pode dar uma olhada nos trabalhadores que estão aqui. O pessoal acho que não chegou na hora de trabalho ainda. E por enquanto... Ele está reclamando que nós não temos madeira, né? Eu havia colocado para coletar aqui. Só que como ainda não é horário de trabalho... Vamos passar para as 8 horas, ó. O pessoal vai chegando até o trabalho. Olha lá. Agora sim, o horário de trabalho... A gente vai coletando aí 6 unidades por hora, né? E dependendo do número de pessoas trabalhando... Não só nessa parte de caixas de madeira... Como nessas daqui, por exemplo... A gente vai conseguindo mais materiais. Só que uma das coisas mais importantes que eu vi até agora... É manter esse gerador ligado. Porque há alguns dias em que a temperatura vai descer a menos do que menos 20. Já está horrível essa temperatura. E vai ficar mais frio. Então você tem que lidar com isso aí também. Bom, vamos primeiro construir mais uma tenda para eu cumprir a minha promessa de moradia aqui. Nós vamos ter aí 40 pessoas... É... Abrigadas na nossa base. E aí já vou também preparar a nossa oficina... Assim que eu tiver um pouquinho mais de madeira. A gente está com 3 ali. Então eu vou avançar bem devagarinho, galera. No começo do game... Eu vou tentar fazer isso aí... Mas tipo, não vai ser toda hora, tá? Eu acho que se eu colocar a oficina aqui... Ela consegue se manter quente... Próxima das casinhas. Alguns prédios... Se eles não estiverem quentes... Eles não funcionam. Então a gente tem que ter isso aí em mente também. Olha só. A oficina é confortável, né? Então não tem problema. Olha lá. Nossa promessa de abrigo foi cumprida. Então a esperança subiu. A esperança é basicamente um medidor do quanto você está indo bem. Se ela zerar... O pessoal manda você embora da cidade. E basicamente é fim de jogo. O que é muito legal. Faz você... Basicamente ser parte da cidade, né? Você entende que você é parte da cidade. E que está todo mundo junto... Nessa situação terrível aqui. Muito bem. Deixa eu voltar na velocidade normal. A oficina é construída. Nós vamos colocar mais engenheiros aqui. Vou colocar cinco deles. E nós podemos escolher um tipo de pesquisa para começar a melhorar a nossa cidade. Tem muitas coisas aqui. Toda pesquisa demora demais para fazer. E se você cancelar, você perde o progresso. Então... Primeiramente eu já vou começar utilizando o farol. Que é aquele lá que o jogo quer que a gente faça, né? Então vou começar a pesquisar aqui o farol. Nós já temos a oficina. Vou construir o farol. E depois nós temos que buscar os sobreviventes da expedição perdida. Que vocês vão ver onde que ficam depois, né? Tem um pouco mais de coisa que eu posso talvez falar sobre o game. Porque eu não fui muito longe, né? Eu acabei perdendo. Mas até agora eu achei incrível. O nível de detalhe aqui. Do pessoalzinho andando para lá e para cá. Subindo nas estruturas. Trabalhando. É muito interessante. É muito detalhista esse joquinho. E... Bom... No mais aqui... Eu acho que ele está falando sobre os turnos agora. Que a gente tem um turno de 24 horas, né? E o turno de 24 horas ele funciona da seguinte maneira. Quando você tem algum tipo de trabalho assim... Ah, eu não aprovei a lei, né? Mas aparece aqui um iconezinho. E você clica nele. E aí o pessoal trabalha a noite inteira. Isso aí é um pouco perigoso. Porque eles vão passar a noite inteira no frio. E isso aí aumenta as chances do pessoal ficar doente. Muito bem. Chegamos ao tempo livre de novo. Da tarde. Tomara que nós tenhamos buscado aí... Uma boa quantidade de carvão, né? Se você der um zoom bem para trás aqui... E vir aqui na parte dos seus empregados, né? Do pessoal aqui da vila. Vocês podem ver quem está empregado ou não aí, né? Acho que está faltando somente 5. E aqui está com... Ah, está certo. A cozinha está fechada agora. Porque já está na parte do tempo livre, né? Bom, muito bem. Eu vou ter que esperar mais um pouquinho. Nós temos que fornecer abrigo ainda para mais 40 pessoas. E temos dois doentes também. Uh! Na parte de saúde nós temos aqui o posto médico. Só que... Faltou apenas uma madeira. Nossa! É. O pessoal vai começar a reclamar daqui a pouco. Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui. Família destruída. As pessoas no nosso comboio. Senhor, uma mulher apareceu após termos construído a oficina. Ela disse que seu marido e sua filha não chegaram à cidade com o grupo principal. Mas está certo que ainda estão lá fora. Ela quer se juntar à primeira equipe de batedores que enviarmos. Ela insiste que você se apresse. Aí eu falo que nós faremos o que pudermos. Muito bem. É... Na nossa historinha aqui, nós estávamos indo de Londres para o norte. E aí encontramos esse local que é um pouco protegido aqui, né? De toda a tempestade que está rolando ali em cima. Só que várias outras pessoas tentaram ficar em outros locais. Ou ficaram na parte de cima também. Onde tem mais frio e tudo mais. E um desses locais é esse comboio que ficou no meio do caminho. Que nós vamos buscar assim que eu construir o nosso farol. E que ele for pesquisado também. Então por enquanto nós só temos que esperar, né? Não tem muito o que fazer. Mas é um jogo muito legal mesmo. Eu espero que vocês gostem da série. Se vocês quiserem que eu faça mais episódios também. Então vamos para o próximo dia para ver o que acontece. Muito bem. O jogo automaticamente já diminui a velocidade quando chega às 5 horas da manhã. E aquela lei já entrou em vigor. Então agora já passou o tempo também. Então a gente pode colocar mais alguma lei em vigor. Muito bem. Eu vou começar com o turno de emergência. Eu já comecei com a sopa aqui, né? Mas não tem problema. Eu vou colocar o turno de emergência agora. E nós podemos deixar isso aí como uma emergência mesmo. Só se faltar carvão ou alguma coisa assim. Eu tenho que fazer algum turno para buscar emergencialmente isso aí. Então muito bem. O pessoal falando aí que está tudo bem. Considerando tudo. E nós estamos quase buscando uma madeirinha a mais. Vamos chegar aqui até as 8 horas. Eu sei que eu sou meio impaciente nisso aqui, né? Aí. No nosso tempo de trabalho a gente já conseguiu mais um ali. E eu deixei um espaço vago aqui de propósito nessa parte mais próxima do gerador. Para construir o posto médico. É muito fácil do posto médico ficar em um local frio. E aí o pessoal começar a ficar doente indo para o posto médico. Então acaba não dando em nada isso aí. E como eu consegui construir a oficina próxima aqui das tendas. Eu acho que ela vai ajudar a esquentar um pouquinho aqui o pessoal. Parece que está todo mundo bem quente nessa parte. Mas eu não conto muito com isso não. Porque vai chegar o frio depois. Vocês podem ver aqui. Nossa temperatura cairá significativamente em dois níveis. Provavelmente a gente vai chegar a menos 40 graus Celsius. E vocês podem ver que vai ser lá pelo quarto dia mais ou menos. Então vai ficar bem difícil as coisas aqui. Bom, vamos construindo o nosso posto médico. E dentro dele eu vou colocar os engenheiros para trabalhar e cuidar desses seis doentes que a gente tem aqui. Caso eles se curem antes do tempo eles voltam para o trabalho. E a gente mantém a nossa força trabalhista aí na nossa base. Olha só. E as nossas caixas de madeira se esgotaram. Então eu não tenho mais fonte de madeira aqui na nossa base. Vocês podem ver que a fonte é realmente escassa. Você quase não tem nenhum local aqui para buscar. Tem mais esses dois aqui. Que são um pouco longe também. Mas não importa muito a distância. Eu vi que é assim que você coloca para buscar alguma coisa. Eles já vão aqui trabalhando tranquilamente. Vamos colocar aqui no máximo. Ok. Seis unidades também de madeira. Eu vou tentar colocar mais alguns outros ou engenheiros ou trabalhadores para buscar essas coisas. O ideal é você não ficar gastando eles à toa. Vamos ver. A gente está buscando aqui 18 unidades. Ok. Vou zerar isso aqui. Colocar para a gente buscar mais madeira desse lado. Cinco trabalhadores ali. Vamos ver onde a gente tem mais trabalhadores. Olha lá. Quinze caçadores. E o resto apenas buscando materiais. Você não pode ficar tipo deixando o pessoal trabalhar nesses locais. Porque senão eles vão ficar doentes. Vamos construir o farol agora. Está na parte de tecnologia. E eu preciso de 35 de aço. Nossa que beleza. Também aqui a gente tem escombros de aço aqui. Então vou zerar aqui. Colocar para eles buscarem os escombros. E vai demorar demais. Eu poderia até tirar alguns aqui da nossa parte de carvão. Só que eu tenho que ter em mente que eu não posso tirar menos do que o nosso gerador precise. Vamos tentar baixar aqui para 12. Eu acho que é um número bom. E vamos colocar mais gente para buscar o aço. Eu quero tentar fazer isso aí um pouquinho mais rápido. Porque com o farol no local a gente pode buscar mais pessoas para trabalhar na nossa base. E aí vão ser caçadores e tudo mais. No nosso posto médico, você coloca de acordo com a quantidade de doentes, eu acho. Olha só, nós temos 5 aqui. Então ainda vai faltar um aqui para ser cuidado. E nós estamos com a eficiência de 33%. E se eu for colocar mais alguns engenheiros aqui no momento, quase a gente fica com 100%. E por que não ficamos? É porque talvez um dos pacientes seja o engenheiro. Isso é um negócio muito interessante que eu acabei vendo bem depois aqui no game. Algumas vezes você vai colocar eles para trabalhar em algum local e eles já estão doentes ali. Então, esses daqui que estão em tratamento, você pode dispensar. Esse aqui também dispensar do trabalho. Eles vão ficar aqui como pacientes. Eu posso tirar alguns aqui, talvez, da nossa oficina para colocar no nosso posto médico. Agora a eficiência está em 100%. Isso é algo que eu não havia me atentado antes e acontece muito aqui. Olha só, uma pilha de carvão se esgotou. Eles buscaram tudo ali. Quando eles terminam de buscar algum tipo de material, eles já ficam disponíveis para outro trabalho. Então você tem que ser bem rápido para colocar para eles trabalharem em outros locais aqui. E olha lá, chegou na hora do tempo livre de novo. Bom, nós conseguimos mais um posto médico. Acho que eu vou construir o nosso posto. Ou então... Ai, o farol ainda falta aço. Bom, não tem problema. Acho que com outro posto médico a gente já vai prosperar um pouco mais. E o pessoal acho que vai começar a reclamar, talvez. Porque nem todo mundo tem moradia, né? Vocês podem até ouvir de vez em quando eles protestando, alguma coisa assim. É bem interessante. E parece que está chegando também o clima frio. Olha só. É. Protesto sobre moradia. É isso que eles estão protestando. Dormindo do lado de fora. Capitão, algumas de nossas pessoas estão protestando contra a falta de moradia. A noite passada não foi a primeira em que dormiram do lado de fora. Mas querem que você veja suas necessidades imediatamente. E aí, ele fala. Eu proverei abrigo imediatamente. Ou eu proverei abrigos apropriados. Você terá um dia para prover abrigo melhor do que tendas para 20 pessoas. Eu não consigo fazer um abrigo melhor do que tenda. Então, eu vou escolher prover abrigo imediatamente. E nós temos que fazer duas tendas para 20 pessoas. Eu acho que vai dar. Eu estou clicando toda hora errado aqui na tecnologia. Na construção, né? Vamos na parte de pessoas. Vou colocar uma tenda aqui do lado do posto médico. E a outra aqui. Fica até num local quente aqui para eles, né? Só que agora nós não temos mais as 25 madeiras para fazer o nosso farol. Então, vocês já viram como é escasso aqui os materiais. E aí, vai cada vez mais pesando o tipo de escolha que você faz aqui no game. Mas muito bem. Vocês viram que foi até melhor eu ir avançando devagar, né? Esses abrigos. Porque se eu fizesse 80 abrigos. Um abrigo para 80 pessoas de uma vez. Eu não teria material para construir oficina, posto médico e tudo mais. Eu ainda estou me acostumando como que o jogo funciona. E ele é muito interessante. Mas eu espero que vocês estejam gostando aí também. Bom, vamos acompanhar mais uma noite aqui. E está quase chegando a noite do frio extremo. Vamos ver o que vai acontecer depois. Muito bem. Temos aí a promessa de abrigo cumprida. Todos ficaram aliviados com o teto mesmo defeituoso sobre suas cabeças. E a esperança sobe. É muito importante a esperança subir aqui. O pessoal está falando de comida ruim e falta de abrigo. Se eu cuidar pelo menos do abrigo depois, já vai dar uma bela ajuda para eles. O problema é que a tenda faz eles passarem frio. E quando chegar realmente a noite muito fria, talvez aqui já fique uma temperatura um pouco mais ruim. Mas eu já estou bem melhor do que eu estava antes. O que mais me preocupa são essas casas aqui. Que estão na faixa tolerável. Talvez eles vão ficar na parte amena e talvez eles vão ficar doentes. Eu já posso passar outra lei aqui também. E a lei é basicamente como você vai evoluindo o seu povo ali. Eu vou tentar passar a parte do trabalho infantil, mas para trabalhos seguros. E aí eu tenho que talvez construir um negócio para abrigar as crianças. Nós trabalhamos duro o dia inteiro e agora as crianças também têm que trabalhar. Crianças deveriam estar aprendendo e não trabalhando. Eu acho que... Eu não sei se eu escolhi o certo, né? Eu acho que eu devo ter escolhido o errado. É, eu acabei escolhendo o errado. Eu escolhi a parte de aprendiz de médico, mas eu acabei indo para a parte de trabalho. Parece que não dá para voltar. Então, já que eu fiz essa escolha, é uma escolha bem... Eu pensei no futuro, né? Depois elas aprendem a ser médicas e vão ajudando a cuidar aqui nos postinhos. Mas, bom, tomara que não dê nenhum problema, né? Acho que eu posso colocar crianças aqui para trabalhar na parte de... Na cozinha, né? Acho que até dá certo. A gente vai ter que fazer mais cozinhas depois e mais alimentos. Muito bem. Agora chegou o dia do frio terrível lá, né? A gente já está ali com menos 40 graus. Você pode dar uma olhada no seu overlay de temperatura. Todas as casas que ficaram próximas aqui do gerador estão amenas, né? E essas que estão mais longe estão frias. Então, vai ficar bem mais fácil deles ficarem doentes aqui. E aí que é o problema. Você pode, talvez... Eu não me lembro se isso aí dá alguma ajuda. Você pode dar uma sobrecarga aqui de temperatura. Só que você gasta mais carvão. Eu não vou fazer isso aí agora. Senão o pessoal vai se acostumar, né? E o gerador pode quebrar também. O que o máximo que a gente pode fazer é tentar continuar com a nossa pesquisa aqui. Eu já pesquisei o farol. Eu posso colocar um novo ponto de vapor. Isso aqui vai ajudar... Peraí. Calefatores. Para crescer os locais de trabalho durante as horas úteis. Isso aqui é muito bom para o pessoal não ficar doente trabalhando. Eu vou tentar utilizar a parte dos calefatores primeiro. Porque a outra parte dos pontos de vapor a gente coloca, como se fosse no meio da rua, uma chaminé de vapor também. Então, ela consome um pouco de carvão a mais. Mas vai manter a temperatura mais alta, próxima dessas casas, por exemplo. Se a gente quiser colocá-la ali no meio. Só que tudo isso gasta carvão, gasta madeira, gasta aço. São todos os itens que a gente está tentando buscar aí também. Então, está bem difícil isso aqui, gente. Bom, tem aço ali e madeira. Não lembro onde eu busquei aço. Deixa eu dar uma olhada. Acho que é aqui, né? É. Tem 10 pessoas trabalhando ali no aço. Vou colocar dois engenheiros ali. Eu posso colocar crianças nesse tipo de trampo. Mas eu acho que elas vão acabar se machucando. Mas pegar carvão acho que não vai fazer mal para ninguém, né? Basicamente é a história da Inglaterra aí. Tem as crianças trabalhando buscando carvão. Os nossos engenheiros têm que ficar no outro posto médico também. Então, vou ter que tirar eles daqui para colocar eles aqui. Se eu tivesse feito outro caminho, é lógico, daria tudo certo, né? A eficiência desse posto está em 100%. Posso tirar alguns deles aqui e colocar no outro para tentar aumentar a eficiência. Às vezes isso acontece porque justamente os que estão trabalhando estão em tratamento também. Então, dá esse trabalhinho aí para a gente acertar. Mas parece que agora está belezinha. Vamos ver o que vai acontecer aqui com as crianças, olha só. Caramba, cara. É bem triste isso aqui, hein? Pensar que aconteceu mesmo na parte da Inglaterra lá e de Londres, né? Não todo steampunk desse jeito, né? Mas você sabe. Bom, eu vou buscando um pouco mais. Olha lá, parece que nós já temos 35 de anço, né? Eu tenho que apenas esperar aqui. Não vai ter muita coisa que a gente possa fazer no momento. E aqui nós estamos sem comida no momento. Acho que é porque ninguém trouxe nada das caçadas, né? Ok, olha lá. Temos um pequeno trabalhador aqui que ficou gravemente doente. Uma das nossas pessoas ficou gravemente doente devido a uma queimadura por frio. Isso vai continuar acontecendo se as pessoas tiverem que trabalhar nesse frio. Considero provar a lei de tratamento radical ou manutenção da vida. Isso é interessante porque eu posso... Eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí nós temos a parte de tratamento radical. E tipo assim, ah, o cara queimou a mão dele, a mão dele gangrenou. Aí o pessoal vai e amputa a mão do cara e talvez ele não trabalhe mais. Eu acho meio estranho isso aí. Eu sempre tentei pegar aqui a lei da manutenção de vida. O pessoal fica doente até ser curado depois. E aí, bom, fazer o quê? Pelo menos a gente não tenta um tratamento radical que possa acabar matando a pessoa, né? Só que no momento eu não posso aprovar nada porque eu já havia aprovado a outra lei. Então falta seis horas ali mais ou menos até a gente aprovar uma outra. Então nem tudo que eles pedem você consegue também prover aí na hora. O que é bem interessante nesse game. Bom, vamos esperar mais um pouquinho. Falta só um tiquinho pra gente conseguir o nosso farol. E assim que eu conseguir instalar o farol e a gente fizer o nosso primeiro grupo de batedores, eu acho que a gente pode terminar o nosso episódio. Muito bem. Dá pra ouvir o pessoal tossindo ali toda hora. Ah, olha só. Eu pensei que ali caberia o nosso farol. Então vou ter que construir ele aqui atrás. Não sei se ele precisa ficar quente, né? Mas vou colocar ele do lado da nossa oficina. Ficamos totalmente sem asso porque eu só tinha os 35 pra isso aqui, né? Então ele já me avisou. Muito bem. Vamos fechando aqui todas as dicas. Sempre vai aparecer alguma coisinha, né? E o farol ele vai servir pra gente basicamente criar um número de pessoas que vai sair desse local pra procurar as pessoas que nós precisamos encontrar. E o farol é como se fosse um marcador, né? Pra eles poderem voltar pra cidade depois. Aqui eu vou precisar construir uma pequena rua na frente do nosso farol. Assim eles vão poder encontrar o caminho ali, né? E vão poder construir ele também. Então é só a gente esperar também o farol ser construído. Eles fazem isso nesse tempo livre aqui. Muito bem. Nosso farol foi construído. Não estamos mais perdidos e cegos. A partir de agora nossas pessoas poderão explorar a gélidas barragens que nos rodeiam. Deserto gelado. E aí ele mostra uma pequena animação aí do nosso farol se enchendo, né? Esse balãozão gigante. Cara, o design do jogo é muito bonito, né? É bem aquelas coisas antigas de máquina a vapor mesmo. É steampunk, né? Que eu acho que fala. Por isso que é frostpunk o game. É muito bonito mesmo o jeito que eles fizeram. É como se fosse um balãozão agora que fica lá voando com uma lanterna aí, né? Um farol, né? Passando pra lá e pra cá. Então nós temos alguns locais aqui pra ir. O mapa parece que é bem grande. Não sei se tem muito mais coisa pra gente explorar depois. Porque eu não consegui nem passar da expedição perdida aqui. Só que nós temos que chegar até esse ponto. Lembra que a mulherzinha que apareceu quando a gente construiu a oficina falou que o pessoal dela tava nessa expedição aqui. Pra gente construir alguém. É, construir alguém. Pra gente recrutar as pessoas pra ir até aquele local. Primeiramente, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Trate os doentes graves. Uma das nossas pessoas está gravemente doente. Se você assinar a lei de tratamento radical, os doentes graves serão tratados em postos médicos. Mas com resultado poderão passar por amputações arriscadas. Uma alternativa é aprovar a lei de manutenção de vida pra manter os vivos até construirmos uma enfermaria. Aí nós temos um pequeno problema. Porque a enfermaria demora um pouco pra gente cuidar. E eu acho que por enquanto eu vou meio que fazer um tratamento diferente do jeito que eu já joguei. Eu vou escolher o tratamento radical mesmo. Pra gente tentar tratar eles do jeito que der. E aí, infelizmente o pessoal não vai gostar. O descontentamento vai ficar muito alto aqui. Só que, pelo menos, talvez a gente consiga cuidar desses doentes graves, né? Só espero que não me cortem uma perna se eu ficar doente. Esse que é o problema, né? Bom, muito bem. Nós temos o farol agora. E eu preciso de madeira, primeiramente. E cinco trabalhadores. Olha lá. Olha lá. Pronto pra pesquisar. As pessoas comemoram ver o grande balão de observação sobrevoando a cidade. É realmente uma façanha. Todos estão orgulhosos do trabalho que fizeram pra tornar isso possível. Voluntários se dispuseram, ansiosos pra ser à procura daqueles perdidos no deserto gelado. A mulher que apareceu mais cedo está entre eles. Então ele vai te dando uma pequena historinha que vai continuando aí, né? No momento nós não temos cinco. Ele fala ali que tem pessoas disponíveis se você remover elas do trampo que elas estão fazendo, né? No momento nós temos dez trabalhadores aqui. Eu vou diminuir aqui um pouco na pilha de carvão. Vou colocar esses cinco pra criar um grupo de batedores. Só que nós precisamos de mais madeira. No momento eu acho que eu tô buscando aço aqui. Não, acho que até ali eu aparei, né? É, aqui. Vamos retirar a parte do escombro de aço e colocar todo mundo em outra parte de madeira também. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa. Vocês podem ver que é realmente escasso aqui as coisas. Aí, quinze pessoas trabalhando na parte de madeira também. E aí, no próximo dia, provavelmente a gente vai conseguir a madeira suficiente para fazer esse grupo sair em busca do pessoal. Eu acho que, olha, a nossa eficiência do posto médico está em cem por cento. Os pacientes, eu acho que vão ficar curados daqui a pouco. Se você não trata deles utilizando aquele tratamento radical, você tem que avançar na sua pesquisa até chegar na enfermaria, que é na parte de saúde. A enfermaria, eu não sei nem onde... Olha só, ela tá no nível dois aqui. Eu vi que isso aí é muito distante mesmo, é muito difícil conseguir esse nível. Pelo menos pra mim, que eu tô começando aqui, tipo, só joguei duas vezes, né? Então, eu acho que aprovando o tratamento radical, a gente meio que conserta isso aí de uma forma um pouco mais rápida. Tenho em mente que a gente ainda está no inverno terrível, né? Na parte mais fria, então as casinhas aqui em volta também estão geladinhas, né? Eu vou tentar aumentar o número de casas aqui. Eu acho que dá pra construir mais uma tenda. Vamos já tentar... É, eu diria que eu fico sem madeira, né? Peraí, tô com quanto agora? Nossa, a gente precisa de 40. Bom, eu vou fazer, cumprir aquele objetivo primeiro e depois a gente constrói mais, pelo menos, duas tendas pra fazer o pessoal dormir de uma forma um pouco mais confortável. Muito bem, parece que nós temos 40 unidades de madeira agora. E os 5 trabalhadores não estão mais lá? Será que eles ficaram doentes? Ou alguma coisa assim? Ou eu coloquei todo mundo pra trabalhar? É, coloquei todo mundo pra trabalhar aqui, né? Vamos tirar 5 deles aqui, então. E criar o nosso grupo de batedores. Agora ele te dá a opção de você ir até a expedição perdida. E aí é só você clicar na flechinha verde aqui. E essas pessoas vão sair da nossa base aqui e ir em direção à expedição. Chegando lá nós vamos encontrar algumas outras pessoas, talvez, né? E poder voltar com elas depois. Olha só, nossos calefatores foram pesquisados. O local de trabalho durante as horas úteis. Vamos dar uma olhada. Aqui eu posso... Acho que eu vou melhorar o equipamento do caçador pra eles poderem caçar coisas melhores, né? Vamos começar aqui já. E parece que isso aí melhorou aqui, talvez. Temperatura em casa fria. Temperatura no local de trabalho frio. Pra gente poder trabalhar melhor nesses locais aqui. Eu acho que a gente precisa construir pontos de coleta. E na parte aqui de recursos tem o posto de coleta. É com ele que eles podem trabalhar num local que ainda é quente. E não precisam ficar no meio desse... Essa coisa aqui cheia... Só com um tamborzinho ali, né? Então eu tenho que... Querendo ou não, tenho que buscar um pouquinho mais de... De aço também. Vamos diminuir o pessoal aqui. É muito interessante a forma que você tem que ficar gerenciando toda hora aqui. O pessoal. Pra conseguir os seus objetivos. É bem difícil mesmo o game. E eu vou colocar 5 por 5 aqui. E a gente consegue mais um de aço. E com um posto de coleta desses aqui. Opa. Mais alguém... Mais alguém ficou doente ali. É. Esse que é o problema, né? Vamos esperar só mais uma coleta de aço aqui. E a gente pode colocar esse posto de coleta. Olha só que legal. Se eu colocar ali no meio dessas 3 estruturas aqui. O pessoal não precisa trabalhar individualmente em cada uma delas. Então eu vou construir ele aqui. Vou tentar construir uma rua até a cidade. Provavelmente não vai dar. E fica um pouco torto aqui também, né? Mas não tem problema. Vou colocar 6 madeiras aqui. E agora eu vou tirar o pessoal desses locais. Que a gente estava trabalhando. E colocar todos eles aqui no posto de coleta. Assim que eu puder, né? Porque eu acabei... Esperando... Acabei não esperando o pessoal construir as coisas aqui. Então... Vamos esperar eles fazerem as ruas e o posto. E eles trabalham ali dentro. E não passam mais frio depois. Muito bem. Temos aqui... Uma palavra de conselho. Escassez em recursos. Estamos ficando sem recursos. Nossas necessidades são grandes e só crescem a cada hora. Para lidar com isso, podemos aprovar uma lei que permita estender as horas de trabalho. Isso aqui é um pouco bom. Porque, como eu já falei... Quanto mais tempo eles ficarem trabalhando, mais chances de eles ficarem doentes também, né? Eu vou tentar aumentar o turno. Eu posso colocar o trabalho infantil para todas as crianças. O que é bem triste, né? Isso que eu não quero fazer, não. Eu queria fazer esse outro caminho aqui. Acabei. Eu não sei se eu posso remover a lei também, né? Revogar a lei. Mas eu acho que não dá para fazer isso aí, não. Vamos utilizar então o turno estendido. É porque a gente não está brincando aqui, né? Tem que sobreviver nesse inverno. Então, eu posso estender o turno de alguns locais até 14 horas de trabalho. Vamos colocar aqui para terminar a nossa pequena rua. Aí. Nosso posto de coleta está quase lá. Esse vai ser um dos que a gente vai colocar um turno estendido. Para a gente poder trabalhar buscando a madeira e o aço que estão aqui. Olha só. Parece que o pessoal está protestando, será? Ainda tem algumas pessoas sem teto sobre suas cabeças, né? Então, eu vou conseguir fazer algum abrigo para 7 pessoas. Ou abrigo para 15. Na verdade, a gente não tem 15 pessoas desabrigadas, né? Eu vou colocar 2 para fazer um abrigo para 7 ali. Que vai ser bem mais fácil. Porque a gente pode só construir uma tenda nesse cantinho que eu havia deixado, né? Vamos ver se o pessoal vai conseguir terminar o nosso posto aqui. E a gente vê eles coletando todos esses itens de uma vez só. Muito bem. Olha só. Aconteceu duas coisas. O nosso posto de coleta foi construído. Nós podemos agora remover o pessoal aqui. Trabalhando na madeira para trabalhar no posto de coleta. Eles vão se manter quentes aqui. É o calefator. Vai estar ligado. É. Enquanto haver pessoas dentro. Ah, beleza. Então, eu vou deixar ele ligado porque vai ser aquecido ali enquanto eles estiverem trabalhando amanhã, né? E outra coisa que aconteceu também foi que os nossos batedores chegaram até o local. Você pode clicar em explorar. E se a gente buscar aqui explorar, a gente pode buscar sobrevivência, né? E o legal é que ele dá um tipo de história também. Nós encontramos no assentamento sobre a neve que cai. Um couro de vozes alegres nos recebe. Graças a Deus nos encontraram. Nós vagamos por dias até que não pudemos mais avançar. Logo começaríamos a ficar com fome. Crianças e adultos nos rodeiam prontos para ir. E aí, eu tenho duas escolhas. Eu posso mandar o pessoal de volta e continuar explorando com esses batedores. Ou então, voltar junto com eles, né? E eu vou escoltar eles porque é mais fácil. Porque se eu trouxer... Se eu apenas mandar eles voltarem, alguns deles podem morrer no meio do caminho. Nós temos quatro crianças, nove engenheiros e 22 trabalhadores. Então, eu vou escoltar eles de volta para a nossa base. Quando você chega num ponto de expedição, você pode encontrar outros locais aqui, ó. É o local do acidente, abrigo robusto e tem esse observatório que eu ainda não vi do meu outro gamer, né? Mas muito bem. E eles vão voltando agora para a nossa base e vai demorar ali cinco horas, mais ou menos, do gamer, né? Bom, enquanto isso, a gente vai pesquisando as coisas e tentando sobreviver. Vocês viram como é que funciona a mecânica dos batedores e do nosso osso de coleta aqui também. O sistema de leis também é muito legal porque você tem que fazer as escolhas meio que corretas aí, né? E é bem difícil, cara. Bom, vamos esperar aqui o próximo dia. Olha lá, eles já retornaram durante a noite, né? E agora que nós temos mais trabalhadores. Olha lá, ele mostra um pequeno videozinho aí do pessoal chegando. Bem mais pessoas. Quanto mais trabalhadores, mais fácil da gente acertar isso aí. Pessoas do nosso comboio. Reuniões. É reconfortante ver famílias reunidas após tantas dificuldades. Mas não deveriam haver outros assentamentos por perto? As primeiras expedições deixaram Londres há um bom tempo. Elas já devem estar bem estabelecidas e certamente nos ajudarão a nos firmarmos. E nós temos que procurar pelos outros. Bom, mas pelo que a gente viu, alguns deles não estão tão bem assim, né? Nós temos agora 55 pessoas sem moradia, né? Também que eu só prometi fazer abrigo para 7 ali, né? Nossas pessoas encontraram uma trilha que leva ao deserto. Devemos segui-la. Nós precisamos encontrar outras pessoas e pedir ajuda para segurar a nossa sobrevivência. E aí eu posso fazer outros grupos de batedores ou levar aquele mesmo grupo de batedor até agora o abrigo robusto. O que eu acho que eu vou fazer? Eu vou deixar ele pronto já? Se eu for na exploração, expedição perdida. Não sei se eu posso buscar alguma coisa. São 22 horas para a chegada. Talvez eu possa buscar materiais se eu for no mesmo local, mas eu não vou arriscar isso aí não. Vamos para o abrigo robusto depois com o nosso grupo de batedores. E o pessoal que chegou agora já vai ter que colocar a mão na massa daqui a pouquinho. Vamos avançar até o horário de trabalho. Que agora é das 6 até as 8, né? Como a gente mudou ali. E parece que nesse dia, no dia 6, a temperatura subiu um pouquinho. 10 graus. Muito bem. Agora dentro do posto de coleta, olha lá. O pessoal está quentinho lá trabalhando. E eles podem coletar todos os materiais de volta dessa área. Fica mais fácil para a gente poder coletar muita coisa ao mesmo tempo. Muito bem. Agora eu vou tirar as crianças aqui de buscar carvão, né? Vamos colocar os trabalhadores só. E tem outros pontos que a gente pode mexer ainda. Mas, muito bem. Eu vou apenas não clicar na parte de pesquisa e de construção, né? E vou construir mais uma tenda para a gente cumprir o nosso abrigo aqui. Eu acho que tem trabalhadores sobrando. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí nós vamos cumprir o nosso pequeno objetivo. E eu vou terminando o nosso episódio por aqui. Eu acho que eu nem vou cumprir o objetivo, né? Porque... É, não. Parece que está certo, sim. A gente só tem que esperar construir ali. Geralmente demora para eles virem até a casinha. Olha lá. Agora sim. O pessoal começa a marretar ali a madeirinha e tudo mais. É muito interessante, muito detalhista esse jogo. É muito legal mesmo. E, olha só. Como voltou um pouquinho do calor, parece que as casas aqui estão amenas, né? Nosso farol está frio. É. Bom, vocês podem ver que tem muita... Olha lá o nosso ponto de trabalho. Que legal. Ali fica confortável para trabalhar. Então o pessoal não fica doente lá. Nossa pilha de carvão se esgotou. E agora? Vocês podem notar aqui também que vai acabando a pilha de carvão. Tem outra pilha de carvão lá, tudo bem, né? Mas aí nós só temos depósitos de carvão. E a hora que acabar a madeira, o que acontece? É aí que a gente vai descobrir no próximo episódio, né? Vamos colocar aqui o pessoal para trabalhar na parte do carvão ainda. Para a gente não ficar sem carvão. E o nosso... Olha aí. A nossa tenda foi construída. Todos ficam aliviados com o teto mesmo defeituoso. As pessoas, as cabeças e a esperança sobe. Então, olha só. Terminei basicamente 50-50 aqui, hein? Está bem difícil o game. E eu acho que vai ser o máximo que eu vou conseguir chegar até agora. Eu consegui chegar até o dia 10 mais ou menos. Mas não foi muito bonito o que a gente viu, não. Então, muito bem, galera. Eu vou colocando aqui o máximo de pessoas para trabalhar no posto médico. Acho que nos caçadores aqui a gente pode colocar mais pessoas depois. Porque agora a gente tem mais bocas para alimentar, né? E é isso aí. Eu vou terminando o nosso primeiro episódio de Frostpunk. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno episódio. Olha aí. Pequeno. Eu já estou vendo que eu estou gravando uma hora aqui. Vocês podem ver que passa o tempo muito fácil, né? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Frostpunk. Deixa o seu comentário aí sobre o que você achou do game. Nessa introdução super rápida aqui. E a gente se vê no próximo episódio se vocês quiserem alguma série. Certinho? Falou, galera. Valeu.